Partidas imortais Gols memoráveis Duas das maiores torcidas do estado Vila dos opostos na mesma emoção Está chegando o dia de mais um Paratiba O tricolor da vila vive uma grande fase Unindo a garra de seus jogadores com a paixão de sua torcida O gigante está voltando para desafiar Dentro do couto, o campeoníssimo Curitiba Os jogadores estão prontos A torcida ao viver de promete fazer uma grande festa E empurrar o coxa para vencer mais um clássico Venha para o campo pedir raça Pedir gol e vibrar com mais uma grande vitória Vista sua camisa e torça Com toda a sua força E não se esqueça que nas cores de Curitiba e Paraná Está o branco da paz Música Música A CIDADE NO BRASIL